Música Vamos logo direto ao assunto, Roussota, Sirene e Ricardinho que 40 mil reais foram levados de um caminhão de uma distribuidora durante o assalto na zona leste de Manaus O crime foi ontem à tarde quando os funcionários estavam entregando as mercadorias Quem foi lá conferir e traz pra gente os detalhes é o Juscelio Paiva aqui na tela, Juscelio Pois é, isso mesmo, a audácia dos assaltantes realmente está muito grande Essa rua aqui onde nós viemos, ela é a Larico Furtado, ela fica na comunidade Valparaíso no Jorge Teixeira, na zona leste aqui da capital Ontem à tarde, quatro homens armados desceram de um carro modelo Meriva e eles renderam um motorista e o ajudante dele que estavam em um caminhão de uma distribuidora e levaram 40 mil reais em dinheiro da venda de produtos dessa distribuidora A distribuidora, ela fica no Cidade de Deus, na zona norte aqui da capital E ela é especializada na venda de produtos aí de calçados e também de estivas em geral Nós fomos até o local, mas os funcionários não quiseram falar sobre o caso Disseram apenas que a polícia civil já está investigando o caso O policiamento aqui, segundo os moradores, realmente é bem tímido Hoje, no horário em que nós estivemos aqui, até que passou uma viatura da 30ª SICOM Mas até o momento, segundo a polícia, nenhum dos assaltantes foi identificado Agora, Márcia, a audácia dos bandidos foi tão grande que, segundo a PM, durante o assalto ao caminhão da distribuidora Eles também levaram uma motocicleta de um motoqueiro que passava aqui pela rua Alarico Agora, outra situação, os moradores aqui da área vivem com medo E relataram a situação dos assaltos nessa rua aqui, na área do Jorge Teixeira, na zona leste aqui de Manaus É uma área muito isolada, vocês estão vendo que não tem casa, só é mais esse sítio grande e fábrica E é um perigo aqui nessa área Olha, aqui estava tendo uma missa aqui E a mocinha ia passando, o celular dela tocou e ela foi atender Parou um carro, deram um tapa nela, pegaram o celular dela e deixaram ela no chão Olha só, gente, são 12h22, tem mais Ronda Policial no programa da Comunidade Quem traz pra gente dessa vez é o Bruno Fonseca E ele foi lá acompanhar a apresentação de uma quadrilha envolvida no latrocínio de um policial militar E também de um roubo a um frigorífico que aconteceu lá na zona norte da cidade É o Bruno Fonseca que traz os detalhes pra gente aqui na tela e conta tudo o que aconteceu, Bruno Olá, Márcia, pois é, a polícia conseguiu desarticular uma quadrilha envolvida no latrocínio do PM Marcelo Que já foram aí três pessoas presas Mais seis estão envolvidas neste latrocínio Eles estão aqui, ó, Márcia Olha só, vamos botar o nome de guerra aí O Jander, o Parazinho, que é o Jackson Vem em seguida aí o Christian Depois o Moisés, João Paulo e Éder Clay Eles também, Márcia, estão envolvidos aí em um assalto a um frigorífico na cidade de Deus Onde eles conseguiram aí, segundo a polícia, levar 110 mil reais Mas pra você entender melhor aí de casa, quem vai explicar pra gente sobre, pra ajudar a entender o pessoal de casa Doutor Guilherme do DRCO Doutor, como é que foi? Os nove estão envolvidos no latrocínio e também nesse roubo do frigorífico, não é isso? Isso, é uma organização criminosa Os executores foram apresentados na DRF Eles foram a ponta do iceberg Mas existia essa organização criminosa Eles cometiam vários crimes pela cidade Inclusive, cada um deles, pelo menos aí, vai ser indiciado em cinco inquéritos policiais por roubo Utilizavam aí também dos veículos táxi pra dar cobertura Na situação do soldado Marcelo Eles ficavam dando a logística através do veículo, táxi, na rua, nas esquinas Quando passava uma viatura ou quando não E davam um start pra que os executores pudessem cometer os roubos E eram alvos aleatórios Nada... Planejado É, planejado Mas também faziam coisas grandes Quando fizeram, dois dias depois Fizeram um roubo no frigorífico de 110 mil reais Agora eles usavam os táxis também pra fazer esse tipo de roubo, é isso, doutor? Isso, esses táxis foram apreendidos Nós vamos enviar um ofício ao SMTU pra saber dessas placas Quem são os permissionários Porque a gente sabe que a permissão é uma licitação de serviço público E ela tem um caráter pessoal Você não pode repassar essa prática comum que tem de aluguel de placa de táxi Não pode existir Nós vamos encaminhar pra Prefeitura Municipal de Manaus Pra que eles possam também exercer o seu mistério de fiscalização No dia do latrocínio, o trio que já está preso A quadrilha envolvida em assaltos aqui na Zona Norte, principalmente, né, doutor? Já foi toda presa junto com esses seis aqui Os três já estão presos Agora eu queria entender, doutor, também É que no dia do latrocínio contra o Marcelo PM Essa quadrilha já sabia e já deu todo o trâmite também no dia do latrocínio? Eles estavam juntos Só o Jander, o Jander não estava junto Ele só a regimentava pra que eles pudessem cometer roubos Mas não especificamente com relação ao roubo na lanchonete Como eu disse, eles não tinham um alvo específico Viram a vulnerabilidade e resolveram fazer E aconteceu esse infortúnio da morte do policial E não pode ficar impune, né? Uma violência contra o policial Uma violência contra o próprio Estado E todos os que estão envolvidos Direta e indiretamente No latrocínio do policial militar Agora podemos dizer que já se encerrou Estão todos presos Existem aí duas pessoas ainda Que estão foragidas, é isso, doutor? Existe o Cobrinho e o Bad Boy Mas não estão envolvidos no latrocínio do policial militar Estão envolvidos, sim, no roubo ao frigorífico de 110 mil reais Tá certo, muito obrigado pelas suas informações Doutor Guilherme, do DRCO A gente vai tentar conversar aqui com os três taxistas envolvidos aqui Como é que vocês planejavam toda essa ação criminosa aqui na cidade? Parazinho aqui Parazinho aqui? Tá aqui, ó Como é que vocês planejavam, então, Parazinho Toda essa ação? Só fala em juízo Fala em juízo? A gente tá vendo aí, né? Não vale nem a pena conversar com essas pessoas Que levaram aí, né? Levou a morte aí de um policial militar E também roubaram aí Um frigorífico na Cidade de Deus E tirar aí, né? Do cidadão brasileiro Do trabalho árduo que tem Todo mês aí pra conquistar o dinheiro no final do mês E vocês cometerem isso Vocês merecem realmente estar atrás das grades São com essas imagens, Márcia Márcia, que a gente encerra essa matéria Olha aí, ó Tchau pra eles Bruno Ponseca Parou agora Obrigada, Bruno Ponseca O que importa é que eles estão presos Saíram de circulação E agora vão pagar o que devem pra sociedade Isso é que importa Vamos lá, você que tem do outro lado São 12 horas e 27 minutos Vamos pro nosso agora premiado Jeane, por que me abandonaste, Jeane? Não vieste hoje aqui Pra poder explicar aquele monte de coisa Eu gosto de quando esse balcão tá cheio de maquiagem De onde vem a ligação hoje, Nilza? A Nilza tá me contando aqui Que a Jeane tá cuidando ali Dos preparativos lá da nova loja No Vieira Alves, tá? Na Avenida Rio Mar No Shopping Vieira Alves Mal Fica ligado E você que ligou hoje Pra participar do nosso agora premiado Tá no ar Nosso agora premiado O direito a vinheta hoje Valparaíso Atenção Valparaíso Não diga alô Diga importadora Três elefantes Um novo conceito em maquiagem Alô Importadora Três elefantes Um novo conceito em maquiagem Acertou É porque deu uma engatadinha ali Mas acho que foi o telefone Acertou Vem buscar amanhã Quem tá falando? É a Sara Sara Sara, quem tá em casa contigo, Sara? Os meus três filhotes Como é o nome dos teus três filhotes? É o Miguel, o Daniel e a Isabelle Miguel, o Daniel e a Isabelle Um grande beijo Um beijo Peixinho, o coração explode pra todos vocês Traga-os amanhã, tá? Tá Traga todo mundo amanhã Tá bom? Fica na linha e fala com a nossa produção aí Tá bom? Acho que ela já passou pra linha Tem que mandar trazer todo mundo, tá Nilson? Todo mundo aqui esse programa amanhã Pra fazer uma bagunça só Você que tá aí do outro lado Acompanhou o nosso programa da comunidade de hoje A gente tá encerrando mais essa edição Mas amanhã tem mais Fica ligado que amanhã tem muita coisa boa também Amanhã tem entrevista Tem ronda policial Tem tudo pra você ficar muito bem informado Tem comunidade O Bruninho hoje não conseguiu entrar Mas amanhã ele vai conseguir entrar Então fica ligado e liga pra gente Não esquece de mandar sua denúncia pelo nosso WhatsApp, tá? Tchau, pessoal Até amanhã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho